Alô galera, sou o Antônio da cidade de Nova Fátima, eu quero mostrar aqui a todos aí o gerador eólico que eu fiz com o magneto de moto. Olha lá, eu fiz lá em cima. Olha lá, lá em cima, ele é o magneto da moto, daquela moto ML, da Honda 125. Eu tirei todas aquelas bobinas dela, grossas que tinha lá dentro, e aquelas bobinas grossas lá, ela dá uma tensão de 14 volts, mas ela tem que estar muito alto ali, rodando muito ali para dar 14. E o que eu fiz? Eu tirei todas aquelas bobinas e ponhei uma nova bobina com bastante volta, mas com um fio mais fino, ela dá mais tensão e um pouco de amperes, beleza? Olha lá, aquilo lá. Olha, ele desce aqui e vem aqui, olha. Ele vem aqui nesse fio aqui, olha, lá em cima, olha lá. Olha, hoje está meio bom de vento, olha a tensão que dá em corrente contínua, olha. Fiz isso aqui, olha, o dobrador de tensão, isso aqui você pode fazer também, ele fica muito bom, olha. A tensão que dá, olha o vento, olha lá. O vento aqui, ele está em sol, olha, a tensão que dá. Corrente, 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 corrente contínua, olha. Ele dá 3 amperes e meia. Aí, a tensão, você pode ligar em uma bateria de moto aí que já dá carga, já carrega. Aí, a tensão. Deixa eu mudar um pouco mais aqui para baixo aqui. Dá um pouquinho lá. Olha lá. Olha lá, ele roda pouco, olha. Olha lá, ele não roda muito não, ele não precisa de muita rotação não. Olha lá, para dar essa tensão aí, olha lá. Ontem à noite que estava potente o vento. Ontem à noite chegava a dar 70 volts em corrente contínua. Olha lá. Deixa eu mudar para cá. Já está, já está chovendo, já. Já carrega uma bateria. Se deixar a noite inteira. Sabe quantos metros que está esse cano aqui? Está em uma faixa aí de uns... Oito metros. Mas eu quero pôr lá naquele outro lá. Aquele outro lá tem 15 metros de altura. E eu vou pôr lá. Atenção que dá. Olha o vento aumentando. Viu? Olha lá. Você pode fazer o seu, você consegue um magneto de moto. Eu tenho outros vídeos aí que está ensinando aí como você fazer. É no meu canal aí do Antônio aí, de Nova Fátima. Aí você faz isso aqui também. Dobrador de tensão. É super fácil fazer. Tem o vídeo aí também. Olha aí. Pode estar ligando a lâmpada de LED. Eu vou estar ligando essa lâmpada de LED aqui. Essa fita de LED aqui é de televisão. Ela está ligada em série. É quatro LEDs ligadas em série, mais quatro, mais quatro. Vou dar um pause aqui para a mãe mostrar aí.